Música Não digo que não beberei jamais da mesma fonte Pois esse amor já foi um rio doce em tantos bons momentos Quem sabe você não se cansa dessas batucadas Esquece o braço do cavaco e vem pro meu abraço Descarta o jogo e faz a ronda das minhas pegadas E o meu amor te espera pra curar de vez o seu cansaço Quando você achar que é a hora de voltar pra mim Troque o conhaque por café Tire os seus pés do cutiquinho Deixe essa mesa de brilhar Que eu faço o jogo do perdão Feche essa conta neste bar Que eu abro o coração Confesso que às vezes penso que melhor seria Em vez de ser mulher eu fosse a tal da boemia Eu juro que me sentiria muito mais amada Porque você seria meu e toda santa madrugada Quando você achar que é a hora de voltar pra mim Quando você achar que é a hora de voltar pra mim Troque o conhaque por café Tire os seus pés do cutiquinho Deixe essa mesa de brilhar Que eu faço o jogo do perdão Feche essa conta neste bar Que eu abro o coração Quando você achar que é a hora de voltar pra mim Troque o conhaque por café Troque o conhaque por café Tire os seus pés do cutiquinho Deixe essa mesa de brilhar Que eu faço o jogo do perdão Feche essa conta neste bar Que eu abro o coração Quando você achar que é a hora de voltar pra mim Troque o conhaque por café Troque o conhaque por café Troque o conhaque por café Tire os seus pés do cutiquinho Deixe essa mesa de brilhar Que eu faço o jogo do perdão Feche essa conta neste bar Que eu abro o coração Tire os seus pés do cutiquinho Tire os seus pés do cutiquinho Tire os seus pés do cutiquinho Tire os seu pés do cutiquinho Tireos